Música Sobre chão de pedra e pó Longa estrada percorri E cheguei para contar O que vi, natureza eu me fiz Nos lugares de onde vim E cair muitas manhãs sobre mim Como aquele pôr do sol Colorindo aquela flor E naquele azul do céu Imenso amor E naquele lago azul Que eu deixei lá para trás Na imagem refletiu Imensa paz Sente sombra refrescar Os meus rastros pelo chão E floresta colorir Meu verão E para as noites mar e ar Fiz da lua o meu farol E de dia recebi O amigo sol Mil estrelas E brilhar E o orgulho E o orgulho Nunca vim Junto à estrada De meu sol Que não tem fim Se o mundo fosse assim Toda dor é menor E a ser do nosso ser Bem melhor Fiz da lua o soc Oieni! Tchau!